E esse vídeo é um oferecimento de Rockets! Acesse o link na descrição ao invés de pensar que é a minha, a minha, não, minha, a sua cara, a sua. E aí, galera! Pelps falando e bem-vindos ao meu canal. Muita, mas muita gente mesmo vinha me pedindo uma série deste jogo chamado Adventure Capitalist. Que jogo lindo! E, finalmente, depois de séries aqui que eu trouxe, eu tava esperando uma atualização e essa atualização saiu, vou fazer aqui a série pra vocês. Se você não conhece o jogo, vai estar aí na descrição o link pra vocês entrarem e jogar. É um jogo onde você clica, compra, vende, clica, compra, vende, vende, compra, blá, 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 ou seja, legal. E o jogo é mais ou menos assim. Capitalismo é fácil. Clique no limão ou na barra de progresso pra começar, porque limão é o começo de tudo. Limão! Ok. Limão. Tô ganhando grana. Graninha. Agora você pode comprar outra banca de limonada. Compre! Ah, tá. Eu tô vendendo limonadas aqui. E aqui eu vou comprar outra banca de limonadas pra vender também. Capitalismo! Continue esses limões, não vão se espremer sozinhos. É óbvio que vão. Vamos continuar. Ah, então pronto. Aprendemos capitalismo aqui. Falou. Entendi como funciona. Beleza. Vamos ficar vendendo limões aqui, porque limões são importantes. Vamos comprar sete barraquinhas já de limão. Meu Deus do céu. Lembra de limonada, né? A gente não fica só espremendo limão na cara dos clientes. Esse aqui sou eu, né? Eu? Muito bonito. Essa música é muito boa. Meu Deus do céu. Hora de diversificar. Compre essa rota do papel. Seria tipo jornal, né? Vamos começar a vender jornais, né? Beleza. Ah, ó. Demora um pouco mais pra fazer o jornal. Limonada é rapidinho. Vamos vender limonada. Jornal. Limonada, limonada. Jornal. É mais de moral. 25. Opa. Easy squeezy. O que aconteceu aqui? Ah, ganhei dinheirinhos. Tô ficando dinheiro. Não. Tô ficando rico. É assim que funciona. E eu liberei aqui cada vez que completo essa barrinha. Tá vendo que o jornal tá aqui? Um. Quando chegar a 25, o tempo... Ó, tá mais rápido ainda. Meu Deus, meu. Meu dinheiro. Eu tô com 25 barraquinhas de limonada. E só uma de jornal. Tadinho. Deixa eu comprar mais. Eu esqueço de clicar no jornal. Tadinho dele. Ah, opa. Liberei mais um aqui. Car Wash. Cansado de ficar apertando botões. Contrate um gerente pra fazer isso pra você. Acho que é gerente. Administrador. Tudo faz. Vamos ver aqui. Gabe Johnson. Ele vai ficar cuidando do stand de limonadas. Limonadas. Gabe Johnson. Gabe Johnson. Porta... Referência. Vamos comprar aqui. Mil. Olha lá. Olha lá. Agora eu não preciso mais ficar clicando. Só posso ficar aqui. Não é minha culpa que essa música é assim. Desculpa. Vamos comprar aqui o Car Wash. Aí vamos ver quanto demora pra fazer um... Seis segundos. Já é bem mais demorado que o jornal, que é três. Mas dá bem mais... Na verdade tá dando a mesma coisa que o jornal. Eita, nós. Eita, caralho. Tá rápido. Tá acontecendo muita coisa. Meu Deus, tá rapidão. Ali já tem até o Pizza Delivery. Mas calma. Calma. Vamos comprar o Pizza Delivery. Vamos fazer... Por que não uma pizzaria? Temos aqui limão? Limão. Temos aqui jornal? Jornal. Nossa. Temos até um negócio pra lavar carro. E agora a pizza. Porque se você quer ficar rico, pizza. Vamos fazer uma pizza. Aqui é 12 segundos pra fazer uma pizza, gente. Uma pizza. Liberou mais um manager aqui. Ele vai cuidar pra mim da minha... Da minha... Do meu jornalino. Vai cuidar... Isso é difícil. Não consigo falar. Vai cuidar da fábrica de jornais. Aí agora sim. O Perry Black. Vamos comprar lá. Ele tá cuidando pra mim. Obrigado aí, Perry. Eita. Eita, que susto. Extra, extra. Extra, extra. Tá metade do tempo. Tá indo mais rápido pra fazer um jornal. Esse jogo é muito bonito. É muito... É bom. Ele é bom. Eu tô Thousandare. Olha só. Eu estou bonitão ali. Eu sou muito lindo. Outro manager. WW Heisenberg. Que vai cuidar... Do... Do lava... Do... Carro. Lava rápido. Lava jato. Não. Não. Muitas referências. Compra. Vamos comprar, né? Óbvio. Olha lá. Tá lavando sozinho. Não sozinho. Não sou eu clico. Ah, vou comprar 100 limões lá. Logo. Eita, cacete. Eu sou o Lorde do Limão. Meu querido. Eu sou o Lorde Limão. O grande limãozão. Mas eu... Caralho. Eu tô ganhando dinheiro. Nem carrega mais o negócio. Mua. Donut Shop. O que seria o mundo sem os donuts, não é mesmo? São só as coisas importantes para o mundo que eu cuido aqui, né? O capitalismo é uma coisa linda. Vamos aqui cuidar de uma fábrica de donuts. Temos uma fábrica de donuts que rende 51 mil a cada 23 segundos, acho. Santo Deus. Vai. Meu Deus. É o 23 segundos mais demorado da minha vida. Finalmente. Meu Deus do céu. Eita. Working at the car wash. 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 Trabalhando no... Não, mas eu não tô trabalhando. Deve estar trabalhando. Beleza. Cortou o tempo pela metade. Beleza. Tá rápido. Tem upgrades esse jogo também que eu acabei liberando aqui. Que são coisas para deixar meus produtos mais legais para os outros comprarem. Fica um pouco mais caro, obviamente. Mas fica mais bonitinho, ah, ah, o capitalismo. Lembramos dois, na verdade, aqui. Eu vou comprar só o primeiro, que são mini guarda-chuvinhas para as minhas limonadas. Comprei. Comprei. É óbvio que todo mundo gosta de mini guarda-chuvinhas. Queria ter uma. Sou um milionário já. Virei milionário. Dinheiro. Todo mundo gosta de jorn... Não, não muita gente gosta de jornal. Mas todo mundo gosta das tirinhas... Não, nem todo mundo também. Tirinhas do jornal. Dá mais gente comprando. E, principalmente, se você tem um carro e quer lavar ele. Um drive-thru. Que você, sabe, você para o carro, coloca a moedinha. Aqueles negócios que giram. Nossa, aquilo é sensacional. Comprei. Tem, agora tem no meu. Porque, porque aquilo é foda. Se você tem um lava rápido, coloca aquilo, que é muito bom. Liberei aqui a Mamac... Mamacine. Pra... Automaticamente aqui. Eita, nóis. Pera, calma. Opa. Ah, tá. Dá pra clicar aqui e comprar aí mais. Não. Vou comprar uma vez só. Tá bom. Entrega sua pizza em 30 minutos ou menos. Ou seu dinheiro devol... Não. Por que que... Tá rápido aqui. Tá rápido. A produção aqui tá explodindo. Ai, que susto. Leia tudo sobre isso. Tá dobro. Dobrou. Dobrou. Tá mais rápido aqui. Que susto. Manager Jim Thorson. Vai ali cuidar da loja de donut sozinho. Isso. Não preciso mais clicar, pelo menos. Pera. Calma. Me dá um descanso. Camarões. Vamos aqui ter um barco de camarão. Porque camarão é caro. Todo mundo sabe disso. Vamos ter aqui um barco de camarão. Porque o negócio dá muita grana. E demora 1 minuto e 36 pra ficar pronto. Pelo menos ele rende bastante. Olha isso. 1 minuto e 36. Nesse meio tempo eu já comprei dois outros barcos. E o tempo continua. 2. 1. 3 milhões na minha conta. Que coisa linda. Camarões é o poder. Upgrades. Carros robôs pra entregar a pizza. Beleza. Vamos lá. Comprei os carros robôs. Agora a pizza tá valendo 3 vezes mais. Vamos colocar mais um camarão de 1 minuto e 35 pra pescar. Pronto. Vamos ver se libera alguma coisa. Não libera nada. Meu Deus. Vamos pescar mais. Muita massa. Donut. Tá muito... Tá o dobro mais rápido. Eita. Que susto. Agora a gente lava e insera. Puta que pariu. Cara, tá foda aqui o negócio. Muito dinheiro em mãos por causa dos camarões. Os upgrades. Agora é tudo pré-embalado. Seja lá o que isso quer dizer, vamos comprar por quê? Dinheiros. E manager. Forrest Trump. Que vai cuidar de um barco de camarões. Mais referências. Gerentes são fodas. Eles vão continuar ganhando pra você, mesmo que você seja offline. Olha que foda. Então eu posso parar. Agora eu posso parar. Que ele vai continuar ganhando pra mim. Upgrades. Upgrades são fodas. Satélite de camarão. O quê? Vamos comprar o satélite de camarão, então. Vale bastante. O que é o mundo? O que é o mundo sem um time de hockey? Eu não sei. Então vamos ser um time de hockey que demora 6 minutos e 24 segundos pra ficar pronto. Como assim? A gente tá fazendo um time de hockey? Eu não sei. Enquanto isso, os limões ali estão insanamente fodas. Provavelmente a gente tá disputando o mundial. Alguma coisa assim. Que susto. Recheios chiques. Aí o negócio fica outro nível. Eu não sei o que eu estou falando. 25 barcos de camarões? Isso mesmo. É. Não foi. Será que tem que terminar isso aí? Ah, agora foi. Você quer comprar um barco de camarão? Eu não entendi esse nome. Mas tudo bem. Tá mais rápido. É isso que importa. Grana. Muita grana. Meu Deus, não liberou nada ainda. Clica de novo. Mais 6 minutos. Investir em limões. Vai. Nossa. 200, 200. Yes. Imperador cítrico. Nossa, tá rápido. Eu liberei aqui também pra comprar o Tom Cherry. Que ele vai cuidar do time de hockey. Que eu não sei jogar hockey. Desculpa. Estou treinando tudo errado eles. Pronto. Granulado extra. O que dizer? Foi. Eita, pô. Muita grana. Bilionaire. Sou milionário agora. Juntando todos os meus bens. Até agora, sou bilionário. O que eu tô fazendo com essa roupa ainda? Ok. Ok. Pera, calma. Tem um... Dá pra você chegar a quantia chamada... Quinzexagitilion. Já que eu sou bilionário, me deu uma vontade louca de comprar um estúdio de filmes. Não é verdade? Então, vamos comprar aqui e vamos ver quanto tempo demora. 25 minutos. 20... Vamos esperar o próximo episódio aqui de Adventure Capitalist. Espero muito que vocês curtam essa série, porque eu tô curtindo muito essa música. É muito foda. A arte, o gameplay, é tudo muito bom mesmo. Então, desde já, agradeço o seu feedback neste primeiro episódio. E se vocês quiserem jogar, tem aí na descrição o link pro jogo. Ele é muito foda mesmo. Eu quero trazer episódios bem gostosinhos. Ele é bem legal. Espero que vocês tenham curtido. Se inscrevam no canal, caso você não seja inscrito pra receber os novos vídeos. Compartilhe esse primeiro episódio, porque é muito foda. Muita gente tinha me pedido pra jogar isso faz um tempo já. Muito obrigado a todos, espero vocês no próximo vídeo. E fui!